Então chega, Mãe Glória! Todo mundo com a mão pra ti, uma de lado pro outro Vem no partido, vem no partido Vem no partido Já não, já não, já não, já não A nossa, a gente vai ser A gente vai ser A gente vai ser Chega, Mãe Glória Chega! Chega, Mãe Glória Por a cadência de bobas De um fogo e pego em poder Cai o soro de um jeito grave Chega, Mãe Glória Chega, Mãe Glória Chega, Mãe Glória É uma abogada Chega, Mãe Glória Por a cadência de bobas De um fogo e pego em poder Cai o soro de um jeito prateleiro E gostou, pastorulho? Aí, Thiago, o Dica não tá aqui não, né? Mas vamos soltar o bicho. Solta o bicho. Vamos soltar o bicho. Todo mundo tem a mão pro lado. Vamos lá na mão. 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 Vamos lá na cabeça. Vamos agitar. Vamos lá na cabeça. Vamos lá na cabeça. A CIDADE NO BRASIL O Brasil é o Brasil. Música 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 Música